Hoje, vamos conhecer 7 papagaios exóticos que são únicos no mundo. Antes de começarmos, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Número 7 – O papagaio rosa O papagaio rosa é distinguível pela sua espetacular crista composta por 16 penas longas curvadas para frente. Estas penas têm uma base larga com uma ligeiramente rosa e amarela manchado de vermelho na parte central. As extremidades superiores do crista são brancas. Um outro conjunto de penas arredondadas crescem ao longo do olho, formando uma base branca quando o crista é gerado, sendo atravessada por uma faixa fina marrom avermelhada. Número 6 – Papagaio arco-íris Os maiores arco-íris possuem cores exuberantes, são verdes com peito vermelho esverdeado e cabeça associada com um colar amarelo esverdeado. São muito inteligentes, ativos, brincalhões e amigáveis. É uma ave dócil e amigável com o dono, depois que se adapta a ele. É cheio de energia e não consegue ficar muito tempo sem brincar e transformar tudo que tiver, portanto o brinquedo pode aprender algumas palavras, mas sua voz é alta e aguda. Número 5 – Papagaios de Las Palmas O papagaio de Las Palmas é uma ave australiana que vive também em outras regiões banhadas pelo Oceano Pacífico. Eles podem ter até 2 kg e 80 cm. Vive em torno de 65 anos, um pouco menos do que os famosos papagaios que vivem 80 anos. É uma ave inconfundível ao olhar sua coloração escura na cabeça e no corpo, pernas pretas e bico preto. Se você estiver pensando em adquirir essa ave, saiba que elas precisam de no mínimo 10 horas diárias de atenção. Número 4 – O papagaio cacapo Conhecido internacionalmente como cacapo, o papagaio cacapo é uma ave rara de hábitos noturnos, conhecida principalmente por ser membro da única espécie incapaz de voar, endêmica de regiões na Nova Zelândia. Este animal corre perigo crítico de extinção, e cerca de 120 exemplares dessa espécie estejam vivos fora da natureza. O cacapo é considerado o maior papagaio que existe atualmente no mundo. Número 3 – O papagaio azul Eles podem crescer até os enormes centímetros de comprimento, com uma envergadura de quase 120 cm. São gigantescos pássaros azuis voando, e sua asa é coberta com apenas do mais vibrante azul que você alguma vez já viu. Um bico enorme e impressionante, preto, com listra amarela na mandíbula inferior, é conhecido por ser o mais poderoso de todos os pássaros, tendo o poder de quebrar cocos. Número 2 – O papagaio buitre O papagaio de cabeça vermelha, sem penas na frente, pode ser coberto com penas pretas pequenas, ativos de penas vermelhas rígidas na zona interior do abrigo de fones de ouvido. Estes papagaios grandes e vistosos são comumente encontrados em pares ou em grupos de até 20 indivíduos no topo das árvores ou voando alto através do ar. Essa espécie está sob forte pressão de caça para obtenção de suas penas coloridas e, em menor grau, para o comércio e a carne. Número 1 – O papagaio australiano O nome do nosso amiguinho estranho é Feterduster. Os periquitos nascem com as penas indefinidas uma da outra, causando um grave desvio de energia e nutrientes para a produção de penas. Os exemplares afetados não podem localizar normalmente nem voar normalmente, as penas da cabeça atraparam a visão. A maior parte desses periquitos morre entre 4 e 8 meses devido à grande demanda energética para a síntese das penas. Gostou do tema? Deixe o seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Curiosidade sem fim, vai ficando por aqui e até o próximo vídeo.